E aí pessoal, aqui é o Penca falando. Vou jogar aqui o game da vez, que é um jogo de terror chamado Dread Out. É um jogo que é estilo Fatal Frame, não sei se vocês conhecem. É um jogo que uma menininha tira a foto de fantasmas, parece fantasmas e tal. E ela tem que tirar a foto igual o jogo de Playstation, que é o Fatal Frame. Esse é tipo uma cópia. E o jogo é da Filipinas e tá em filipanês, sei lá como se diz. E aí vamos jogar, né? Vamos lá. Passarinho. Beleza, sonzinho sinistro. Bom, aqui tá a tela de inicialização. Eles ganham créditos. Viu? Nossa, parece a entrada do jogo Silent Hill The Room. Muito interessante. Vamos começar então. Vou colocar aqui. O que é isso? Vamos lá. Hakuna Natata. Penca. Não dá ok. Beleza. Vamos lá. Vou tentar fazer com o Facecam, meu computador na droga. Vamos ver se vai ficar bom. Se ficar bom. Tá, tô sentado na cadeira de balança e tem um bagulho tremendo que eu achei que era o meu celular. Deixa eu tomar um cafezinho. Porque não dá medo dessas coisas. Nenhum. Nem um pouquinho de medo. E aí? Telhadinho. Belezinha. Levantou. Uma menina. Em defesa. Num lugar escuro. Beleza. E aí? Começou? Começou. Tô mexendo aqui, galera. Botão esquerdo. Nada. Direito. Nada. Aqui. Anda. Tá. Belezinha. Tem um bagulho tremendo. Shift. Shift corre. Belezinha. Vamos lá. Achei um bagulhete aqui. Aperta aí. Vamos lá. Tem uma menina no celular. Vamos atender ela. E aí? E aí? Não deu nem medo, cara. Uma língua dessa... Mas aquela hora ali, a mulher falando, deu vontade de rir, em vez de ficar com medo. Bom, ela tá com o celular na mão. Na verdade, Fatal Frame era uma máquina fotográfica. Agora aqui é um celular, né? Vamos lá. E aí? Ih, eu tô jogando. Beleza. Botão direito faz ver aqui. Belezinha. Tô vendo tudo. Beleza. Dá pra andar com isso aqui? Dá. Dá pra andar, galera. Ó. Dá pra ver tudo, malandro. Tem uma porta aqui. Vamos entrar na porta. Quer dizer, sair, sei lá. Belezinha. Aqui não tem nada. Tem uma garota simpática ali na frente, galera. Deixa eu ver. Ué? Não é nada. Será que é a minha amiga? Minha amiguinha. Opa. E aí? Aperta o botão. Não acontece nada. Tá. Agora escureceu tudo. Agora lascou, galera. Ah, começou. Vem. Vem. Vem, seu bicho maldito. Vem. Vem, fantasma da ópera. Vai ficar nessa aí parada? Vem. Não aconteceu nada. Vamos andar aqui, então. Dá pra andar sim, galera. E aí? Cadê a fantasma? E aí? Nossa. Muito sinistra aquela imagem ali, galera. Não sei contar vocês, mas é muito sinistro. Deixa eu correr. Não dá pra correr. Agora dá. Dá. Vou correr aqui. Vamos correr. Opa. Não tem nada. Beleza. Tá tranquilo. Belezinha. Tem uma bifurcação aqui pra direita e pra esquerda. Vou pra direita. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Tá tudo escuro. Tem umas bananeiras. Deixa eu ver. Não tem nada. Tem uma carroça ali. Que eu... Vem. 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 Toma. Tum. Se lascou. Sai pra lá. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui tem um buraco. Não. Ah. É aqui onde eu vim. Belezinha. Tem mais coisa? Não. Não tem nada, galera. Pode ir pra cá tranquilo. Tem um monte de caixa. Nada. Perto aqui. Não acontece nada. Essa outra caixa aqui também nada. Isso é um carrinho. Sei lá. Ó. Vamos correr. E aí? Aqui. Vou passar aqui. Ih. Não dá. Que isso? Uns trecos aqui, galera. Não acontece nada. Não acontece nada. O que é isso? Tá brilhante a parede? Ué? 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 Cadê o buraco que tava aqui? Ah. Eu só consigo ver o buraco com a máquina. Deixa eu passar. Passei. Ah. Agora o buraco ficou. Ah. Falou. Ok. Belezinha. Tem uma casa. Vamos entrar na casa. Vamos lá. Vamos entrar na... Ai. Ai, caramba. Ai. 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 Ah. Ah. Não aconteceu nada. Essa menina tá me zoando, né? Ela foi embora. Ah. Ela foi embora. Eu vou atrás dela. Vem, miserável. Vem. Vem que tem. Cadê essa... Filho da mãe? E aí? Tem uma porta. E não é... Não dá pra abrir a porta. E aqui? Outra. Essa dá. Vou entrar. Que menininha má. Não enforcou o boneco. Tem uns negócios na parede. Muito sinistro, galera. Esse terror psicológico é tenso. Bom, tá. E aí? Ela só me levou pra cá pra quê? Eu vou... E aí? Vai ficar parada? Ou ela é normal, galera? Eu vou falar com ela. E aí? Que língua estranha, mano. Não dá pra apertar? E aí? Travou? E aí, galera? Espaço. Alt. E aí? Eu preciso escolher a frase que eu ia falar pra ela. E ela tá rindo. Não quero saber. E aí? Ficar nessa? Ok. Sua sinistra. E agora lá? Dá pra entrar aqui? Não, não dá. E ela saiu correndo pra lá? Vamos correr também. E aqui? O que que tem aqui? Um armário. Deixa eu ver. Dá pra ver alguma coisa? Nossa, quanta coisa na parede. Tudo que tem. Felipe Neis. Felipe Neis. Opa! Peraí, peraí. Apareceu uma coisa pra apertar. Ah, eu acho que era a porta. Ó, tem uns negócios aqui. A escada. E depois eu vou subir ali, maluca. Tem... O que que é isso aqui? Uma garagem? Não tem nada, galera. Na garagem. Tem um carro velho só. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada, não. Escutemos barulho a mais, né? Tudo bem. Vamos lá. Tranquilo. Dá pra abrir esse armário? Não, não dá. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. E aqui, dá pra abrir? Também não. Senão apareceria ali. Ó, tem uma porta aqui. O que que é isso? Dá pra abrir? Não. Está trancado? Está trancado, galera, aqui. Que droga. Tem que subir ali mesmo. Vamos subir aqui, galera. Subir a escada. Nunca é bom. Enfim, no jogo de terror, subir as escadas. Nunca é bom subir as escadas. Vamos lá. Está bem escuro. Não dá pra apertar aqui. Também não dá pra apertar aqui. Aqui tem uma porta aberta. Tá. Uma sala. Ai. O que ela está fazendo ali no canto? Ai. Ai. Fechou a porta. Ai. 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 Morri. 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 E aí? O que aconteceu? Nossa. Eu tenho que ir pra luz, é isso? Estou morto. E aí? Estou indo pra luz. E aí? O que aconteceu? Eu morri? Deu game over. Entendi. Voltei. A vagabunda está rindo lá. Ah. Voltei na mesma sala, é isso? Por que ela está rindo? Eu, hein? E aí? Vamos lá. Tem alguém chorando, cara. Isso não é bom, cara. Isso não é bom. Não. Ai. O que é aquilo ali? Tem um olho brilhante. É um gato? Parece ser um gato, mas... É um gato, galera. Não aconteceu nada. Tá. E aí? Olha aí. Dá pra abrir aqui, galera. Vou abrir. Uma salinha com nada. O que é isso? Pantura? Será que eles não queriam falar pantera? Bom, tem um computador aqui. E esse gato vai ficar me seguindo. Sinistro, hein? Gato. E a mulher está rindo. Então, vamos aqui. Vamos continuar. Eu vou subir aqui. O que tem mais? Ah, não. Isso é um banheiro. É um banheiro. Meu, tem alguém chorando. Agora, onde que essa pessoa está chorando? Será que é? Essa é a sala que eu entrei aquela hora. Não tem nada. Vamos voltar. Isso aqui é o banheiro. Não tem nada. Ai, que susto. Gato do céu. Vamos descer, então. Ai, que susto, mulher. Você que está chorando. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você faz a presepada. Depois fica rindo aí, né? Ficar chorando, quer dizer. Tá bom. Tá bom. E aí? Ah, ela me deu uma... Ela me deu a chave, galera. Pra mim abrir a parada lá, que estava trancada. Agora que eu vi aqui no canto. Beleza. Abri a porta, galera. Tem uma vela ali. Ai, filha da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Cadê? Cadê? Ah, e a vela? Não dá pra pegar. Eu vou ter que sair aqui fora? Ah, tá zoando, meu. Tá de zoeira comigo. Vamos lá. Cemitério, lápide. Credo, velho. Tá me zoando. Tá, um monte de lápide. E essa aqui? Não tem nada. Tá tranquilo. Vamos correr, então. Vou sair correndo, maluco. Porque eu sou ninja. Não vou parar. Vamos. Ah, não. Tem mais pra cá. Nossa, que coisa. Que lugar grande, comprido, velho. Nossa, meu. O que é isso? Alguma coisa morta, enforcada ali, maluco. Vou dar a volta nisso aqui. Não quero passar. Tem um monte de vela ali. Tá sinistro o negócio. O que é essa vela? Vela verde. E aí? O que é isso? Ué. O que é esse barulho sinistro? Ué. Tinha uma bola de luz ali que eu vi. Tá, eu tô completamente perdido. Tinha uma bola de luz ali que eu vi. E aí? Vou andar pra cá. Ah, e aí? E aí? E aí? Ela apaga e volta, é isso? Nada Nada É alguma coisa aqui E aí? Deve ser alguma coisa nessas velas aqui Não Mas olha, eu chego perto Olha, tá vendo? É sinistro Ok Não dá, tipo, não aparece botão pra me apertar aqui Chutar essas velas Então vou dar a volta aqui Ai Vou pausar aqui Bom, galera, acho que eu vou ficar por aqui Deu pra ter uma ideia como que é esse jogo Sinistro, tá? É Eu terei que pesquisar pra ver o que tem que fazer aqui Então, pessoal Então é isso daí Joinho favorito pra ajudar a gente aqui, tá? P.E.K.A. falou, P.E.K.A. visou, um abraço e Até mais Tchau Tchau